A gente está passando a outra, está vendo? A outra já está ficando para trás. Não sei se a gente sabe, mas eu estou gravando. A gente está 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 gravando. Mas tá subindo só com duas máquinas? Acerto. Isso aqui, tá? Que bonita, cadáver? É. Ó, vai ele que briga a flor, o vagão, cara. É verdade. Eles vão parar o trem aqui, ela vai engatar e vai pegar os outros lá nós. Maravilha. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL